Câmera, e olhem pra ver se ela vai ficar estátua, se ficar deixa o like e se inscreve no canal, e se não ficar, deixa o like e se inscreve no canal, não, se não ficar, só se inscreve no canal, tchau! E aí, ficou a estátua? Ficou a estátua? Estátua ou não? Se ficou, deixa o like e se inscreve no canal, tchau, Vitor! Pelo amor de Deus! Gente, eu vou jogar a câmera, e fique olhando pra ver se ela fica estátua, viu? Se ficar, deixa o like e se inscreve no canal, e se não ficar, deixa o like e se inscreve no canal, não, só se inscreve no canal, viu? Tchau! E aí, ficou ou não? Se ficou, deixa o like e se inscreve no canal, tchau, Vitor!